E Natal é tempo de celebração e alegria, mas em São João de Meriti muita gente teve que ir para a porta da prefeitura na véspera do dia 25 para reclamar da falta de pagamento do 13º. Aposentados e pensionistas dizem que a situação acontece todo ano. Não era para estarem em frente à prefeitura debaixo do sol do meio-dia de domingo em plena véspera de Natal. Mas foi o jeito que os servidores municipais de São João de Meriti encontraram de chamar a atenção para um problema recorrente na cidade. Hoje, dia 24 de dezembro de 2023, eu já deveria estar na minha casa, junto com os meus companheiros também, preparando a ceia, mas estamos aqui na porta da prefeitura de São João de Meriti, cobrando o 13º, que deveria ter sido pago dia 20 e até agora não foi. O 13º salário é um fôlego financeiro ao qual o trabalhador com carteira assinada tem direito e conta com esses recursos, muitas vezes para emergências que vão muito além dos gastos de fim de ano. Já é o terceiro ano, entendeu? O que eles fazem é essa covardia com direito que é nosso. Tem muitos que estão aqui, mas tem muitos que estão acamados, precisando também de medicamento. Então, o quê? É humilhante. O Cláudio veio em nome da mulher, que é servidora da educação e também enfrenta problemas de saúde. Ela está para fazer uma cirurgia bucal, que não é nada barato, e nós estamos aqui precisando do dinheiro. A cirurgia bucal é cara, os antes que tem que fazer os exames também são caros e tem uma necessidade muito grande. A prefeitura de Meriti não explicou os motivos deste atraso aos funcionários, nem fixou uma data para regularizar a situação. A lei orgânica fala que nós temos que ter o salário mensal até o décimo dia último, sendo que o décimo terceiro seria até o dia 20. Semana passada, quando nós viemos aqui no ato, eles falavam o seguinte, até o final da semana, no dia 20, sairia. Quando chega a semana passada, novamente, a nova previsão, agora é sem previsão, não. Está arriscado, depois do Natal, sair, mas não tem data. O atraso no pagamento do décimo terceiro salário afeta aposentados e pensionistas de todos os setores do Serviço Público Municipal de São João de Meriti. Segundo o sindicato, só a Secretaria de Educação tem entre 900 e mil pessoas à espera do dinheiro a que tem direito. O valor médio a ser recebido pelos aposentados e pensionistas da área de educação é de 3 a 4 mil reais. Mais uma vez, a direção do sindicato está aqui com os profissionais de educação e das outras secretarias para reivindicar o décimo terceiro, que não foi pago ainda esse ano, nem primeira parcela, nem nada, mas não é a primeira vez. A gente tem passado por isso recorrentemente nos últimos anos. Na quinta-feira, houve protesto em frente ao Meriti Preve, o Instituto Municipal de Previdência. João, pague o nosso décimo terceiro. Aposentado tem direitos? Neste domingo, o prefeito da cidade, doutor João, do PL, publicou uma mensagem de Natal, em que falou das dificuldades da gestão este ano, como se estivessem resolvidas, e sugeriu que as pessoas deem menos valor às questões materiais. Esse ano foi um ano muito difícil, e principalmente agora, nesse mês de dezembro, foi muito mais complicado ainda. Mas Deus nos deu força, nos deu inspiração para ultrapassar e vencer todos os obstáculos que nós tivemos durante este ano. Eu quero dizer a vocês, não se preocupe com bem materiais, não se preocupe com o presente. Dentro do nosso coração existe um muito mais presente de muito mais significado. Amor, carinho, gratidão, perdão. O prefeito paga quando quer e do jeito que quer. E nós viemos sofrendo isso há sete anos, desde que o doutor João Ferreira Neto se entrou na cadeira de prefeito. Já chegamos a ficar quase um ano sem salário. A Alcina é aposentada da Secretaria Municipal de Obras e resume o constrangimento que é implorar em praça pública para receber o que tem direito. Eu me sinto mendigando o que é meu de direito. Olha, o prefeito doutor João, o vídeo dele, prefeito, desculpa, mas assim, essas pessoas, não é questão de arcoisas materiais, é o salário que vai pagar conta, que vai botar comida em casa, que vai garantir com que essas pessoas continuem vivas. Prefeito, sem desculpas, dentro do seu coração tem falta de capacidade para administrar, mesmo porque isso não está acontecendo só agora. Pois é. A gente vem se arrastando há muito tempo. Bota o telão aqui, olha, peguei um arquivo aqui do G1, olha lá, no G1, já fizemos reportagem, desde 2021, aposentados são João de Miriti, estão com nove salários atrasados naquela época. Agora o senhor não paga o décimo terceiro e está dizendo, não, não se apegue aos bens materiais. Isso não é bem material, nós estamos falando de segurança alimentar, e nós estamos falando de algo que é bastante covarde, porque ele deixa sempre de pagar aposentados e pensionistas. E por que é que você deixa de pagar aposentados e pensionistas? Porque eles não têm poder de fazer greve, eles não têm... Parar serviço. Exatamente, porque eles são os mais fracos nessa relação. Então isso também é covarde. O senhor precisa ter muita investigação. E eu estou falando que falta de capacidade, porque se o senhor não consegue pagar os salários, é porque o senhor não equilibrou as contas do seu município. Isso há anos, e já prometeu várias vezes aqui, nessa reportagem mesmo, não, nós vamos vender um terreno de 25 milhões, não, nós vamos pegar parte do dinheiro do leilão da CEDAI, e com esse dinheiro nós vamos pagar. Cada hora é uma história. Cada hora, e agora nós procuramos de novo. Então, prefeitura, vai pagar ou não vai pagar? E até agora, ó, sem resposta. O fato, Silvana, é que ele precisava ter organizado as contas do município. E como se faz isso? É que políticos não gostam, às vezes gostam de empregar, 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 e aí depois não conseguem pagar as contas. O senhor devia era enxugar as contas, reduzir o que cabe dentro do seu orçamento. Porque o mínimo que o senhor precisa fazer numa prefeitura é pagar os salários, pagar as contas, e aí avançar em investimentos, avançar em bem-estar para a população. Algo que o senhor não conseguiu fazer, e que no seu coração parece que não cabe nisso. Eu quero dizer a vocês, não se preocupe com bem materiais, não se preocupe com o presente. Dentro do nosso coração existe um mundo mais presente, de um mundo mais significado. Amor, carinho, gratidão, perdão. Legenda Adriana Zanotto